Não! Pegue você mesmo! Pegue! Pegue! Não! Não! Não vou pegar para você! Pegue! 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 Não sei por que ele não pega não. Suba aqui. Suba. Suba. Oh meu Deus. Suba. 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 Aqui. Ei. Oh meu Deus. Eu não acho. Como é o velho de ver? Pega pausa. Ele puxa com a pausa. ai rapaz pega pega agora pega ele não consegue me morder vai vai Luke pega 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 ele vai puxar pega vai vai é muito grande vai me pega pega ai pega ai pega ai pega ai isso